Olá, eu sou Beto Carlomagnes e mais um A Dica do Beto. Desde que eu me lembro, eu sempre quis fazer o que vai ser. Eu estava pensando no que indicar essa semana, né, e falei, putz, eu vou falar de Capitão América Guerra Civil. Mas aí fiquei pensando, mas é meio que uma dica óbvia, né, todo mundo vai assistir. Mas aí eu também pensei, eu não posso deixar de falar porque é bom demais. Então, essa vai ser a dica da semana, Capitão América Guerra Civil. Se você, não sei em que mundo vive, talvez não esteja sabendo ou não esteja afim de ver, eu aconselho seriamente a assistir. Com esse filme, a Marvel prova que ela sabe muito bem o que ela está fazendo, né. Inclusive, ela mostra para a DC que tentou aí começar a construir seu universo cinematográfico no começo do ano com Batman vs Superman. Como que se faz, né. Batman vs Superman, vocês notaram, não comentei aqui, não indiquei, porque realmente eu achei que foi muito abaixo das expectativas. E Capitão América Guerra Civil supera as expectativas. É um filme que tem toda uma história, né, que isso ajuda muito. São aí quase uma dezena de filmes antes construindo esses personagens, então você não é jogado logo de cara num mundo já construído. Isso ajuda muito, né, a dar um peso. Tem aquela relação do Homem de Ferro com o Capitão América que vem sendo construída também desde o primeiro Os Vingadores. Isso gera uma emoção a mais, né, para o filme. Você está mais investido naqueles personagens. E é legal, os diretores, o Joe e Anthony Russo, eles constroem um filme ali perfeito praticamente. Eles sabem lidar muito bem com muitos personagens, com uma boa trama. Nada fica deslocado, nada fica esquecido. Todos os personagens têm o seu destaque, por menor que seja, né, a participação. Não vou entrar em muitos detalhes também para não entregar nada sobre o filme, mas as cenas de ação também são coreografadas impecavelmente. Acho que algumas das melhores cenas que a Marvel já produziu nos cinemas. E o Homem-Aranha, que finalmente volta para a Marvel aí, faz sua estreia no universo Marvel nos cinemas da melhor maneira possível. O Tom Holland, que assume agora o herói, está perfeito no papel. E acho que o futuro vai ser bem promissor aí. Essa é a dica, então. Se você não foi ver Capitão América e Guerra Civil nesse fim de semana de estreia, vá agora, não perca tempo. Vale a pena assistir, vale a pena ficar empolgado, porque o futuro deve ser ainda melhor com Vingadores e Pantera Negra. Há para falar nisso de Pantera Negra, não posso deixar de citar. O personagem é incrível, incrível, muito bem construído e vale a pena estar nesse universo também. A dica foi essa, espero que gostem e a gente se fala semana que vem.